Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro, repórter aqui da Caras. Hoje é segunda-feira, né? Justo, todo mundo sabe disso. Então, o que isso significa? Significa que ontem, no último domingo, teve formação de paredão na casa mais ideada do Brasil, no Big Brother Brasil, né? E a gente veio aqui, ó, sem roteiro, sem nada, contar tudo o que rolou pra vocês. Então, acompanhem e vamos bater um papo sobre isso. Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez estão no paredão dessa semana. O paredão já tá formado, já dá pra vocês irem lá no site do G Show votar pra caramba. Mas eu vou contar um pouquinho de como que rolou tudo isso, né? Porque eu acho que vocês estão curiosos. Se vocês perderam ou se vocês acompanharam, mas querem saber algum detalhe, relembrar, alguma coisa do tipo, fica aqui comigo. Bom, seguinte, as indicações do paredão começaram lá atrás, na quinta-feira, no dia da prova do líder. Era em dupla e a última dupla, né? A dupla com menos pontuação já ia pro paredão. Essa dupla foi a Mari e a Gabizinha. Então, tudo bem, já temos dois aí, certo? Depois, mais três pessoas que formariam esse paredão, né? Pra prova bate-volta. Teria o indicado da casa, que foi a Flá Slane, o indicado do líder, que foi o Prior, né? Gisele indicou o Prior. E o indicado do líder indicava alguém pro paredão também, que o Prior indicou a Manu. Cinco pessoas até aí, ok? Ok. O que aconteceu? Quando Gisele foi indicar sua pessoa pro paredão, rolou treta. A Gisele indicou o Prior, acho que todo mundo já esperava, né? Que ela fosse fazer essa indicação. O Prior já tinha avisado, viu? Que se a Gisele indicasse ele pro paredão, ele ia colocar a boca no trombone e falar lá na frente de todo mundo o que ela tinha falado sobre a Rafa, Manu, Pyong e tudo mais, deles não merecerem o prêmio porque já tinham muito dinheiro aqui fora. Alguém lembra disso? Vocês lembram disso? Pois bem, foi exatamente isso que ele fez. Ele falou, todo mundo ficou, sabe? Um climão ali, todo mundo ficou meio meu Deus do céu, o que que está acontecendo? O Thiago, né, deu a abertura pra Gisele se defender. Flá Slane acabou entrando no meio, foi uma confusão só. Mas no final, era isso aí, né? Prior estava no paredão e ele podia mandar uma pessoa pro paredão. Quem que ele escolheu? A Manu Gavassi. Não entendemos muito bem aqui do lado de fora, essa escolha é Prior, mas tudo bem, respeitamos. E aí, na hora de indicar a Manu, ele falou que ia indicar uma pessoa, que seria o voto dele, que ele não sabia se essa pessoa estava jogando ou se ela estava na Disney. E aí, ele indicou a Manu. Manu ainda foi super debochada, levantou falando obrigada, Miki e tudo mais, né? Bem jeitinho de Manu Gavassi mesmo. E pronto, estava formado, né? Até então, o paredão de cinco pessoas, mas antes da prova bate-volta. Depois, tivemos a prova bate-volta, o único que não pôde participar foi o Prior, porque ele era o indicado do líder. Então, dessa prova bate-volta, participaram Gabi, Mari, Manu e Flyslane, certo? Quatro pessoas. Nessa prova, eram porquinhos, e elas tinham que quebrar os porquinhos. O porquinho que saísse dinheiro, né? As moedinhas, a pessoa estava eliminada do paredão. Beleza? Ok até aí. Quebrando porquinhos, quebrando porquinhos, quem que achou os porquinhos, se eu não me engano, de número 11 e 25 foi a Gabizinha e a Flyslane. Então, as duas escaparam do paredão dessa semana, deixando pra gente votar, né? Mari, Manu Gavassi e o Prior. Na internet, tá uma disputa, assim, bem acirrada, né? Entre Prior e Manu, gente. Acho que a Mari se livra dessa vez, assim. Ela não tá nos mais cotados pra ser eliminada. A disputa tá bem acirrada entre Prior e Manu. Então, a gente vai ter que esperar, né? Até amanhã. Hoje já é segunda, a eliminação é amanhã. Comenta aqui embaixo pra mim quem que vocês querem que saia e porquê vocês querem que essa pessoa saia, tá bom? Conta pra mim aqui nos comentários, que eu quero saber. Não vou contar pra vocês quem eu quero que saia. Eu vou deixar um suspense aqui. Amanhã a gente volta e eu conto pra vocês, combinado? Pode ser assim? Então é isso. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo pra vocês e até a próxima.